A avaliação é bem positiva, a gente conseguiu concluir alguns convênios importantes que já vinham rodando há muitos anos, quase décadas. A gente tinha uma pretensão de terminar mais obras até o final desse ano, só que bastante contratempo, falta de recurso de repasse do próprio Estado, chuva, dificuldade de execução. Então, assim, num balanço geral foi positivo, a gente queria mais, a gente sempre quer mais um pouco, a gente nunca está contente com aquilo que faz, e isso faz parte também. E tudo que ficou pendente esse ano, a gente tem a projeção para terminar ali, no máximo em meados do ano que vem. Esse ano a gente teve uma conclusão importante, que foi a parte de drenagem e asfaltamento da conhecida Vala, na Avenida Nascente Itacoari, e isso aí é uma coisa que rodava há muito tempo, isso é muito importante para nós, uma conquista para a gestão. Tivemos também a conclusão de outras obras importantes, a pavimentação da Avenida Vereador Antônio, Roberto Antunes. Nós vamos inaugurá-la juntamente com uma praça que nós fizemos na rodoviária, juntamente com a rodoviária, mas a gente quer finalizar, de fato, todo aquele espaço ali. Para o ano de 2024 vai ficar recuperações de asfalto, que está saindo já, a gente já começou a recuperação do recanto do sol, isso é importante, asfalto bem degradado. Vamos fazer o asfalto do loteamento São José, onde está sendo construídas 58 unidades habitacionais. Vamos fazer a recuperação também do Jardim Tropical, convênio já firmado. Isso já está tudo certo e a gente pretende fazer isso até no máximo abril de 2000. É difícil dar prazo, porque é muito contratempo, mas a pretensão, a previsão é abril, mais ou menos, de 2024, está tudo concluído essas obras. Vamos também para 2024, já vamos dar início, mas com conclusão em 2024, o asfaltamento lá do acesso ao nosso parque de exposição, e vai ter asfalto dentro do parque de exposição também, convênio firmado com a Sudeco. Bastante asfalto está vindo aí, bastante unidade habitacional. A gente tem também a conclusão até no final do ano agora do centro de reabilitação. Vamos fazer as complementações aí no começo do ano de 2024. Vai ficar a inauguração para 2024 também, mas finalizamos a construção até o final desse ano agora. Vamos também fazer a parte de complementação da creche lá no Jardim Tropical. Ela está pronta, o convênio está concluído já. Falta só fazer as complementações que não foram contempladas no convênio. A gente tem que fazer muro, portão, calçada, isso não estava contemplado naquele convênio, nós vamos fazer essas complementações aí. Sobre a iluminação pública, o pessoal pergunta bastante. Esse ano, a gente deu uma prioridade em fazer uma ampliação da nossa iluminação pública em LED. A gente quis trazer uma melhoria nas avenidas, foi feito isso com recurso próprio, com a nossa equipe, a gente comprou o material todo e nós fizemos isso com a nossa equipe mesmo. Então, a gente fez a iluminação da Avenida Vereador Roberto Antunes, a gente fez a iluminação no canteiro central da Avenida Dona Zica, lá no trecho do Recanto do Sol. Isso custa muito para o município, sabe? É um valor de investimento bem alto. E agora, para 2024, a gente vai priorizar a substituição de toda a iluminação do município por LED e a manutenção daquelas que estão queimadas, né? Então, vamos priorizar isso. Para concluir a vala, vai faltar a iluminação, que está contemplada para a empresa fazer, ela já solicitou o material, estou aguardando, cobrando insistentemente para terminar isso logo. E vai faltar as praças. Mas, terminando, a gente termina isso aí até abril, maio, mais ou menos, do ano de 2024, para a gente inaugurar ali, que é o sonho da gestão, é finalizar esse convênio, inaugurar e deixar aquilo um local bacana ali. Fora isso, a gente tem pretensão de mais algumas obras aí, mas vamos soltando aos poucos aí para deixar um pouco de suspense para a população. Você falou bastante obras que foram realizadas, obras para serem concluídas. Então, qual que é a sua avaliação do ano de 2023? A gente brinca aqui que nunca teve um volume de investimento tão alto. Boa parte dele, grande parte dele, por conta de convênios, né? Com o próprio Estado, com a própria União. E, antigamente, tinha dificuldade de agariar esses recursos e, realmente, foi um investimento muito alto. Temos alguns investimentos mais altos ainda aí para fazer, para receber. A gente está lutando aí para receber melhores de estradas. Estamos fazendo pavimentação junto com o Estado. Acho que a única cidade, o único município no Estado que toma conta de uma recuperação e de uma pavimentação de uma MT é o município de Altaquari. Então, uma parceria bem bacana aí. Nós tivemos aí um investimento bem alto e nunca na história teve tanto investimento por conta de convênios que o município está recebendo.